Você sabia que a Vanessa da Mata tem uma relação muito mais próxima do que você imagina com um dos Jonas Brothers? Menino, nem te conto. Essa história é uma daquelas que vai te surpreender e é sobre a relação do Joe Jonas, um dos integrantes dos Jonas Brothers, com a Vanessa da Mata. Acontece que o Jonas Brothers surpreendeu os fãs ao revelar que é um super fã da cantora brasileira e chegou a dizer que Amado, uma das principais músicas da cantora, é uma das preferidas da vida dele e uma das músicas de amor mais bonitas da história. Tá, mas como nasceu essa amizade? Eu vou te explicar. Em 2010, durante uma entrevista coletiva dos Jonas Brothers aqui no Brasil, o artista destacou a Vanessa da Mata como uma de suas cantoras favoritas no mundo. Essa declaração, é claro, virou notícia no Brasil inteiro e surpreendeu a própria Vanessa da Mata, que também disse ser muito fã de Kevin, Nick e Joe Jonas. Em 2011, o Joe Jonas estava divulgando sua carreira solo sem os irmãos, quando deu uma entrevista pro UOL. Na conversa, ele voltou a falar sobre a Vanessa, disse que gostaria muito de compor uma música aqui no Brasil e aproveitou para revelar um dos seus maiores desejos da época, receber a Vanessa da Mata no show e poder cantar com ela pro público brasileiro. Depois disso, a Vanessa da Mata e o Joe Jonas acabaram virando amigos virtuais e frequentemente passaram a trocar mensagens ali nas redes sociais. Em uma das ocasiões, a Vanessa da Mata até mandou um vídeo surpresa pro Joe Jonas no dia de seu aniversário. Esse vídeo foi organizado pelos fãs do cantor, que queriam surpreendê-lo de uma forma única e acha que eles conseguiram, né? Oi, Joe Jonas, Vanessa da Mata, happy birthday, bye! Tá, mas você deve estar se perguntando se o Joe Jonas e a Vanessa da Mata já se encontraram pessoalmente, depois de toda essa amizade e trocas de elogios na internet, né? A resposta pra essa pergunta é que sim, eles já se encontraram. Em 2017, o Joe Jonas foi responsável por fazer a abertura ali da turnê do Bruno Mars pelo Brasil. Durante a passagem dessa turnê por São Paulo, o artista norte-americano recebeu a Vanessa da Mata nos bastidores e realizou seu sonho de fã. Nesse encontro, ele até se arriscou a falar português com ela. Oi! Oi, tudo bem? Bom, os anos passaram e depois de anos separados, os Jonas Brothers voltaram juntos e fizeram um show no Brasil em 2024. Durante essa última passagem dos irmãos por aqui, uma coisa os fãs puderam reparar. O amor do Joe Jonas por Vanessa da Mata continua firme e forte. Depois do show que aconteceu lá no Allianz Parque, aqui em São Paulo, Joe Jonas compartilhou fotos da apresentação em seu Instagram e escolheu uma música da Vanessa da Mata pra acompanhar essas fotos. Esse easter egg deixou os fãs do cantor super animados e eles fizeram quase que uma campanha pra Vanessa da Mata ver essa homenagem lá nas redes sociais. E ela viu. Na sessão de comentários, a artista agradeceu o apoio do Joe Jonas ao longo dos anos, disse que o Brasil ama ele e torceu pra que ele volte logo ao país. Demais, né? Bom, essa amizade improvável foi a história do Menino Nem Te Conto dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Vale lembrar que se você quiser sugerir temas pro Menino Nem Te Conto, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Tchau!